Fala aí pessoal, estou aqui na Caymmo Motoshop com vocês gostam desse vídeo, com loja completona Loja completassa, daquele jeito que vocês gostam, com o Mozão E aí Mozão? E aí Chico, tudo bem? E hoje tem novidade, aliás tem sempre novidade, todos os médicos tem novidade aqui E vamos começar logo então? Mas antes deixa eu perguntar uma coisa Como é que está o site de vocês? Então Chico, é bem legal, a gente até está dando uma atualizada lá no visual dele Botando até uma foto, eu peguei uma foto legal daqui da Bodylog Eu desbotei lá no banner, ficou bem legal, o site está rodando bem O pessoal do Nordeste está vindo muito no site da gente Até porque o frete da gente para vender para o Nordeste é melhor Do que você comprar no Mercado Livre, no Magazine Luiza A gente consegue botar frete mais barato Nosso preço é igual pessoal, porque o preço da Caymmo é o mesmo preço da internet E a gente consegue ter um frete melhor do que Magazine Luiza, do que Mercado Livre Em muitos casos Eu desafio, pode pegar o preço daqui de frete e faz o comparativo E a gente tem uma vantagem de que se você entrar lá no site Achar o produto que você gosta, você é inscrito de Chico Manda uma mensagem porque você vai ganhar o seu desconto Pois é, e aí o legal é o seguinte, que eu sempre oriento a vocês É muito bom vocês terem um contato do WhatsApp com a equipe Porque eles vão tirar dúvida de tamanho Principalmente tamanho de capacete Porque eles entendem, se você falar assim Olha, minha cabeça é 60 Se você pegar a fita métrica e colocar 60 Eles vão saber que a forma de tal capacete tem um tamanho adequado Eles vão saber o tamanho Por exemplo, aqui Quando eu tenho um lançamento Eles já sabem o quanto eu visto Dependendo da roupa, da vestimenta Algumas marcas tem um tamanho menor, outro maior Então eles já sabem o quanto eu visto E essa questão de numeração, Chico Principalmente para capacete, é muito variável Isso não é um padrão Quando você diz, ah, meu capacete é 58 Esquece, ele é 58 da marca X e do modelo Y Porque às vezes a mesma marca tem um capacete que é um pouco maior, um pouco menor A gente já viu acontecer isso muito frequentemente De uma marca para outra, então, esquece Eu tenho um capacete que numa marca eu sou 60 Na outra eu sou 58 Na outra eu sou 56 Isso varia muito mesmo Então você precisa de uma orientação, de uma dica Você precisa dizer ali Até o capacete que você já teve Que deu certo, a gente já consegue saber Porque também tem questão de forma, né? Cada pessoa tem uma cabeça de um formato diferente Cabeça de arromba na viva, um auto-chip No meu cabeção, viu gente? Então isso faz muita diferença, pessoal E aí o pessoal da equipe da loja é muito treinado Eles sabem perceber isso e eles vão dar orientação para você Bem mais personalizada do que você entrar aí nesses grandes sites Grandes marketplaces onde você não consegue falar com ninguém Falar com alguém que não seja um robô E isso é que é legal Então entra no site www.kmotoshopbahia.com.br Vou deixar aqui na tarjeta e na descrição desse vídeo aqui Aliás, está na descrição de todos os vídeos do canal E aí você pode entrar em contato diretamente com a equipe da KM Outra coisa, como a gente está falando aqui Você que acha que o frete é muito caro Faz o comparativo, tá? E o frete está igual É igual a todos esses grandes marketplaces Então a KM manda para o Brasil inteiro E ainda com desconto Beleza? E já que a gente está falando de capacete Vamos falar de lançamento? Vamos sim Aqui na loja de laura de freitas, inclusive Eu já estava indo para lá para ver o lançamento Já vai falando A gente aqui na Bahia, em Salvador A gente tem a loja lá da Vasco da Gama Que a gente fez um vídeo recente também Mostrando tudo E a gente tem a loja daqui de laura de freitas Que é uma loja que não tem nem um ano Ela tem uns oito meses Mas é uma loja super completa E quem estiver aqui na região Nas proximidades de Salvador Interior da Bahia Vem fazer uma visita Que a loja é muito bonita E vocês vão ver no vídeo E é mesmo Deixa eu fazer um 360 aqui Eu não quero mostrar esse rapaz aqui não Eu não quero mostrar não Deixa eu dar um 360 aqui na loja Para vocês verem Essa loja aqui É o xodózinho da gente Porque ela foi feita com muito carinho Ela tem A mesma quantidade de equipamentos Que tem lá na Vasco da Gama Que é a loja que já tem muitos anos Então venham para cá Você que é de Salvador Vem para cá Para a laura de freitas Tá bom? Mas antes deixa eu colocar esse rapazinho aqui Para ele convidar vocês Para virem para cá Hoje era para você fazer essa matéria aqui Mas um dia eu vou chegar aqui De surpresa E fazer essa pegadinha com você Fabiano E aí galera E aí chama o pessoal para cá Vai velho É galera A gente está aqui em Lauro de Freitas É bem pertinho de Salvador Então não tem desculpa E é um bom rolê de moto Porque eu sei que a galera aí tem moto E assim Você vai pegar Paralela Vai vir aqui Vai conhecer a loja Vai ter um papo Vai ver moto Vai ver acessório E é isso Tem Hangar aqui embaixo Hangar também O pessoal do Hangar Inclusive é a única Loja de moto usada Que eu recomendo no Brasil todo Claro que tem muitos lojistas No Brasil Que vendem motos Que são muito responsáveis Mas Hoje Essa aqui Hangar 46 Que vende moto para o Brasil inteiro É a única que eu recomendo Porque esses caras Eles sabem Comprar moto Para revender E são extremamente honestos Eu estou dizendo que Eu recomendo Sem medo Tá bom Tá aqui Hangar 46 Lá no Instagram Arroba Hangar 46 E dá para comprar moto aqui Né Fabiano? Exatamente Dá para comprar moto Já sai daqui equipado Galera A gente sempre bate na tecla Né No nosso stories aí Galera A gente trabalha com preço de internet Então assim Tudo que você vê no mercado livre Que a gente tem a comparação nacional Que a gente não pode comparar Com sites internacionais Tudo que for no nacional A gente está no preço A gente está exatamente igual O preço de internet E frete Exatamente Então assim É legal Porque assim Pô Que você passa uma ou duas horas aqui E não percebe Então Pô Vem para cá Vem conhecer a loja É bater o papo Porque a loja aqui É um bebê ainda Com nossa cara e fala É um bebezinho ainda Mas é tudo aqui Para a galera bombar E pronto E vem para cá Vem para cá Valeu meu querido Valeu Mozão você queria falar o que Mozão? Eu vi que você queria falar alguma coisa Você estava aí Então a gente Aqui Chico Uma coisa que Carinha gosta muito de fazer É trazer lançamento para a loja Ser inovadora Carinha É uma É uma Eita mamãe Um beijo mamãe Te amo Carinha É uma empresária que ela gosta de novidade Ela gosta de ser inovadora E alguns dos nossos fornecedores Graças a Deus eu acho que Até com o fim de pandemia As coisas estão começando a voltar A se aquecer um pouco Alguns dos nossos fornecedores Estão trazendo boas novidades Produtos novos para o mercado Eu ainda não vou antecipar Porque essa coisa que vai estar na loja É muito em breve E a gente vai ter vídeos aí Certamente em breve Mas tem fornecedor nosso Trazendo coisa nova Trazendo macacão Vem coisa aí bem legal De novos fornecedores De novos players no mercado E a gente sempre está colado Com nossos fornecedores Para ter na loja Tudo que é lançamento Tudo que é novidade A gente poder oferecer Para os nossos clientes Então fica de olho aí Que em breve tem muita coisa boa Nova no mercado Player novo no mercado Que a gente vai estar Disponibilizando para todo mundo Mozão Vamos então mostrar aqui Os lançamentos Tem capacete novo O que já tem de novo na loja É a Racetech Racetech é uma marca Que é antiga A marca em si não é nova Ela é antiga Mas ela fazia capacetes É um dos meus primeiros capacetes Que eu tive No motocicista Era um Racetech Que na época a gente chamava de RT Ele deram uma sumida do mercado Saíram Voltaram agora Com um casco muito legal Tem muito essa questão Que a gente estava falando agora há pouco Casco pequeno e tal Mas bom de qualidade Bem feito Com custo bem abaixo Bem em conta mesmo Para capacete de entrada Para mim está muito legal E o preço está bom Vamos olhar ali Eu gostei Fabiano Tem como Deixa eu botar aqui Então Deixa eu mostrar aqui mesmo Aqui em cima Olha Eu gostei muito do grafismo Está aqui Eu gostei muito do grafismo Agora eu gostei mais do preço Ele é R$499 O capacete O preço está muito competitivo Capacete R$499 Tinha tempo Que a gente não tinha mais capacetes Nessa faixa de preço Porque a gente na loja E a gente sempre falou sobre isso A gente preza pela qualidade A gente não vende Aqueles capacetes De casca de ovo Aquele que Tem vídeo na internet Que o cara bate o pé E ele afunda Nós não vendemos capacete De má qualidade A gente se nega A oferecer ao motociclista Um produto que não dê proteção a ele Então a gente faz uma seleção de produtos Que tenham um nível Um nível bom Razoável Que dê segurança Ao motociclista Então A Racetech É uma marca de excelente qualidade Um produto que dá uma proteção Muito boa para o motociclista Com preço bastante acessível Deixa eu só pegar esse aqui mais claro Porque está muito escuro esse Esse é um preto fosco Lindo Mas esse aqui dá para a gente enxergar melhor Eu achei o grafismo lindo Ele é um capacete O capacete Chico Básico Ele não tem a viseira interna Até um detalhe Ele não tem aquelas entradinhas Para óculos de grau O capacete entrada O pessoal tem que entender Que isso é um capacete de entrada Porém Mas eu gostei Para capacete de entrada Chico Ele já tem O plugzinho Sim Aquele plug Que é uma inovação A gente já falou sobre isso Em alguns vídeos Isso começou no campeonato De moto velocidade Quando ocorreu um acidente Com o piloto Que a moto bateu No capacete do piloto E arrancou a fivela Sim A partir daí Começaram a implantar Esse plug De segurança E aí algumas marcas Começaram a adotar ele A Mormay Adotou logo de cara Tem esse Esse plug De segurança Dá um nível De proteção maior Para o motociclista E agora a gente vê Uma outra marca Que é a Racetech Um capacete bem de entrada Usando também Também adotando Esse sistema de segurança Esse sistema de segurança Agora Deixa eu falar uma coisa Que eu fiquei muito satisfeito Que é a narigueira Sim É bem alta Isso é bom Para caramba Outra coisa Esse sistema também De ventilação De ventilação Achei legal Essa ventilação Daqui de baixo Ela sempre O motociclista Tem que pensar Que ela é importante Para evitar O embaçamento Da viseira O ar entra aqui Para pegar Sua respiração E jogar para baixo Tá legal assim Aqui embaixo Tá bem aqui Que aí a narigueira Segura o ar Aqui embaixo Ela ventila Joga a sua respiração Para baixo Evita o embaçamento Da viseira Tô vendo que ela tem Ventilação aqui no topo As ventilações de cima Bem legal Olha só São amplas Você vê que ela tem aqui Quase as pessoas Um dedo Eu particularmente gostei A minha observação É o tamanho do casco Realmente quem tem Cabeça de arromba navio Como o tio Chico Não deu Tá galera Na minha cabeça Entrou Quer dizer Deu Deu O pior foi o axis Que não entrou Nem o axis Entrou na minha cabeça Esse aqui entrou Esse aqui é o 61 Entrou exatamente Esse aqui 62 A minha cabeça É 60 Então Esse 62 Entrou Como As Eu sempre esqueço Isso aqui O forro interno A forração Ela tá nova Então ela vai ceder Então ela ficou Bem apertada Mas Podia estar Um pouquinho mais salgada Na minha cabeça Ficou Um pouco apertada Mas eu visto Geralmente Dependendo do capacete 61 Eu não lembro Se o Mormai Qual é a numeração A minha 61 E é grande Minha cabeça é grande Eu sou praticamente Um holandês Um destruidor Enfim Deixa pra lá Mas ó Eu achei lindo E o preço Pra mim foi mais legal 499 Como eu tô dizendo E lembrando Esse capacete Se o cliente pagar Vista Ele tem desconto Ainda tem desconto Se pagar a vista Tem desconto Se pagar a vista Então é um capacete Eu pegaria esse aí Cara Esse tá lindo demais É bem bonito E o meu caso Não tem nada a ver Com o time de futebol Tá gente É porque eu gosto mesmo Eu pegaria esse amarelo Aqui também Eu gosto de cores Mais perrantes Até pra gente Foi o que a gente Tava falando É importante Explica aí pra galera A importância Da gente ter um capacete Com cores mais vivas Pois é Eu falei Chico Que o meu primeiro capacete Quando eu comprei O primeiro capacete Era um RT Que era a antiga Racetech E era um preto fosco Como esse daqui E é muito comum A gente na experiência Da loja De anos de loja A gente percebe Que é muito comum O motociclista Que vem comprar O primeiro capacete dele Aquele que aprendeu A andar de moto Tirou uma carteira de moto Tá comprando a primeira moto E vai comprar O primeiro capacete É muito comum Eles buscarem Um capacete preto fosco Eu acho A minha leitura Que as pessoas Querem mais descrição O cara tá começando No mundo do motociclismo Aí olha Muitas cores E aí eles Não, é muito colorido Eu queria uma coisa Mais discreta E aí vai pro preto fosco Só que As cores do capacete Não é só estética Ela é pra você Sinalizar É pra você No trânsito Chamar a atenção A gente tem que lembrar Que a motocicleta No trânsito Ela é um dos veículos Mais frágeis Então você precisa Se proteger Mais do que Os outros E as cores Do capacete São uma forma De você chamar Atenção No universo Das coisas cinzas E pretas Que tem dentro Do trânsito Que é o asfalto A calçada Os muros Então o capacete Colorido Amarelo Laranja Ou vermelho Vai fazer com que você Seja colorido Seja colorido Ele vai ajudar Na sua proteção E na visibilidade Que as pessoas Não tem de você Bom É apertado Mas cede A questão do forro Ele cede um pouquinho Agora 500 reais 499 o capacete Tá muito bom A Racetech Chegou aí Com capacete de qualidade E com preço bem competitivo Exatamente Vamos Vamos agora Eu queria ver as jaquetas Cara Então De lançamento Pra gente começar Por lançamento Ah Aí Deixa a gente Muito feliz De ter recebido É Que é a 365 Da ASW Ó Deixa eu falar aqui Eu não tinha visto Lançamento da ASW Esse 365 Provavelmente é do dia 365 dias Sei lá Deve ser isso Pessoal da ASW Depois vocês tiram A dúvida aí Da gente Se é o Se são 365 dias Do ano Mas eu fiquei Impressionado Vai usar o ano todo Eu fiquei impressionado Com a robustez Dessa jaqueta É Veja só Ela é bem robusta Eu vou fazer aqui A minha Meu chute Tá Eu acho que o 365 Está ligado A quantidade de dias Por quê Essa jaqueta É uma jaqueta Com uma proposta Bem urbana Bem dia a dia Por quê Porque ela é Uma jaqueta air Uma jaqueta ventilada Ventilada Ela tem a proteção A forração interna Clássica Clássica Da ASW Ela tem Uma cicona Igual a minha Pangea 100% removível Ela pode ser toda removida A impermeável Mas ela é Ventilada E bastante ventilada A gente olha esse painel Aqui todo Ventilação Isso aqui é ventilação O braço todo em ventilação E ela tem Forro impermeável Então Isso é típico De jaqueta Dia a dia Por quê Porque tem um dia Que vai chover E tem um dia Que vai fazer calor E aí você tem que ter A opção De usar ela Ventilada Para o dia Para o dia de calor Com a forração Impermeável No dia de chuva Deixa eu mostrar Esse aqui Segura aqui Mozão Esse bolso salva a vida Bolso impermeável Isso aqui salva a vida Isso aqui é para você Colocar um celular Em dia de chuva Botar documento Para não molhar Coisa desse tipo Isso salva a vida E eu quero dizer assim Fiquei muito impressionado Com a robustez mesmo Porque ela tem proteções No ombro Proteções convencionais Mas eu senti Uma densidade maior Talvez seja impressão Mas Inclusive ela 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 Com esse conjunto aqui Ela me traz Muita Muito É porque assim gente Eu já viajei Eu estou tentando expressar E não estou conseguindo É porque eu já viajei Com a jaqueta SW E é praticamente O mesmo material Esse material interno E eu viajei Dez horas sob chuva O troço foi Foi tenso E a jaqueta Ela segurou Obviamente que não dá Para segurar Nenhuma jaqueta Segura por dez horas Mas assim O que me salvou Do frio Da chuva E de tudo Que eu passei Nessa viagem Lá para o sul Foi a jaqueta E no caso A minha foi a Pangea Mas eu não vejo Sinceramente Mexendo aqui Tocando Eu não vi diferença Nenhuma Nenhuma no material Na minha opinião É o mesmo material A mesma qualidade Obviamente que a Pangea É uma jaqueta Mais completa É isso É uma pegada Diferente Se você olhar Essa jaqueta Ela é Aquele modelo Mais curtinho A Pangea Ela é uma parca Aquela jaqueta Que desce Mais longa Até embaixo Aqui ela é mais curta Porque é uma jaqueta Mais urbana Mesmo Dia a dia Por isso eu acho Que o número 365 Está vinculado aos dias Porque a jaqueta Para o dia a dia Agora Me impressiona É um material Também É muito parecido É muita qualidade De material Então assim É uma jaqueta Bem ventilada Que para a região Aqui que a gente Está no Nordeste É muito importante Porque faz calor mesmo E chuva A gente está No período de chuva Então você tem dia Que está quente Refletivo Proteção aqui atrás Ventilação também Para saída de ar O EVA dela É até bem grosso É isso cara É muito diferente Tem jaquetas Que você pega aqui Ele é bem fininho Era isso que eu estava Querendo falar Mas eu fiquei com receita Será que eu vou falar Bobagem cara Mas já que você falou Enfim Eu vou ficar mais encorajado De falar Eu achei o EVA dela Mais denso É mais grosso É bem diferente Então essa jaqueta Quando eu peguei Eu fiz Cara Essa jaqueta é muito robusta E uma jaqueta ventilada Então parabéns aí A SW A galera da SW Porque a jaqueta Ela é uma jaqueta De acesso Acessível Para a galera Usar no dia a dia E eu achei muito robusta Inclusive Me passa muita segurança E ela é uma jaqueta De 839 reais Também com preço Bem acessível Para jaquetas O pessoal que sabe O preço de jaquetas De boa qualidade Ela está bem dentro Do mercado Então Recomendo muito O produto Lançamentão mesmo Inclusive vou usar uma dessa Tá gente Em breve Vou estar com a minha Vou estar com a minha Vou testar Para mostrar para vocês Então aqui A gente também Novidade Super legal Que está na loja Divide em 10 vezes Sem juros Qual o preço mesmo 800 839,90 839,90 Divide em 10 vezes Sem juros E a vista Tem desconto Só para ter certeza Que você está igual a mim Estou usando óculos Faz uma cor dessa Masculina também Não fizeram Agora você sabe Chico Que é uma curiosidade Pelo menos aqui No Nordeste O pessoal que frequenta Mais a loja Fisicamente A gente A gente até Muitas vezes Traz produtos Com cores diferentes Mas o motociclista Daqui Ele é muito Conservador Que é o preto Que é preto E por isso Que eu vou usar Eu acho que A que vem para mim É a Desert Que é uma cor areia Se chegar a Desert Eu vou mostrar para vocês Que comigo não tem essa não Eu uso jaqueta De qualquer cor Inclusive capacete Eu uso capacete De qualquer cor Eu acho que O pessoal Que usa sol preto Para economizar Na lavagem Mas é linda Vamos ver o preço Qual o preço dessa aqui Fabiano Vou precisar De seu apoio Me dá esse apoio Fabiano Aqui é tudo ao vivo Não tem essa não Caiu aqui Deixa eu pegar aqui Para você Porque essa daqui Está veio única Exclusiva Enquanto eu vou falando Com o Victor Você depois mostra Aqui é tudo ao vivo Não tem essa não E essa aqui Qual é Essa é a Pangea Essa é a Pangea A minha A que eu fiz a viagem Galera Só que a minha É uma verde Linda E essa Eu gostei também Muito da cor Para a gente fazer Só comparativo Com a 365 Você vê que ela é bem Mais longa Bem mais comprida Ela é uma parca Zona de viagem Agora aqui Chico E você até fala Eu fiz um review Dessa jaqueta Muito legal O melhor review Pessoal De toda a internet Essa jaqueta aqui Para quem vai viajar Isso aqui É o que há De melhor De melhor De melhor É o que há de melhor É o que há de melhor De tecnologia Conforto Gente Eu peguei tudo Que vocês imaginarem Lama Frio Chuva Hoje de manhã Teve um cliente Aqui na loja Que veio de São Paulo Ontem E ele pegou 14 graus Na estrada É 14 graus Eu peguei 10 Cara Eu peguei 10 Eu peguei 10 Então se você não tiver Um produto desse A 14 graus A 10 graus Vento batendo Isso é fichinha Ó Na realidade Eu estou falando Que eu peguei 10 Mas eu peguei 8 Porque eu peguei Serra do Rio do Rastro Eu peguei 10 Sensação térmica Estava 8 Peguei Indo pra Urubici A noite 8 Se não foi menos Mas os meus amigos Que viajaram comigo Rick, Marco Schaffer Marcão Eles sabem aí A temperatura Porque a gente viajou A noite Indo pra Urubici E eu estava com essa jaqueta E não só a jaqueta Como a luva também Exato Se você não tiver um produto Com uma tecnologia Preparada pra isso O cara vai sofrer Está lascado E essa jaqueta Ela tem 3 camadas Na realidade Ela tem essa externa Ela tem uma de frio E tem A impermeável A impermeável Ela tem 3 camadas Que é O grande tecnologia De proteção É a proteção Em 3 camadas 3 camadas Você vê que ela tem A impermeável Aqui E tem a térmica Que é essa daqui Cara, isso me salvou muito Porque eu peguei muito frio E foi muito legal Essa viagem Que eu vou fazer de novo Vou pra Curitiba E vou fazer novamente E essa jaqueta aí Salvou minha pele Muitas vezes Então vale cada centavo Quanto é que está ela? Vamos lá Se a gente não enxergar A gente grita pro Fabiano Ela está R$ 1.299 R$ 1.299 E já tem um bom tempo Que está espreito Tem desconto à vista Sim Está um bom tempo mesmo Não aumenta E ela tem bolso Pra tudo quanto é lá Tá gente Isso aqui salvou minha pele Eu botava a GoPro Aqui atrás Sabia? Bolsão atrás Eu colocava a GoPro Aqui atrás Pra eu ter facilidade Pra sacar a GoPro E fazer as filmagens E essa É maravilhosa Então tem desconto à vista Dividi em 10 vezes Sem juros O que mais a gente tem aí? O que você quer mostrar mais? Bom, a gente tem aqui Os macacões Melhor custo-benefício O macacão da X11 Ele é o macacão Mais barato Com qualidade Que a gente tem no mercado Hoje é o macacão X11 Ele tem bastante elastano Aqui, ó Chico Isso aqui é muito importante É, vamos mostrar aqui Pro pessoal de... Essa parte mais maleável Não é tão... Não é o casco Não é a parte do couro Isso O couro Ele é um tecido Rígido por natureza Esse é couro bovino Que é tirado Se faz um tratamento Mas ele é um tecido Mais duro Mais resistente Pra mobilidade O couro Ele sempre vai dar Uma dificuldade maior Na mobilidade O elastano É um tecido Que foi desenvolvido Pra ter resistência Mas ele é bem mais flexível É claro que ele não está Nos lugares críticos De abrasão O lugar crítico De abrasão Vai ser aqui no cotovelo É todo em couro Mas na parte interna Do braço Que normalmente Não sofre uma abrasão Tão grande assim No caso de um acidente Aí vem o elastano Pra ajudar na mobilidade No movimento E no conforto Do contato Do tecido com a pele Então proteção de alumínio Aqui no ombro E ele tem Saboneteira E tal Pra quem anda de moto Speed O macacão Ele é uma Uma proteção fundamental Ele é muito importante Pra quem vai andar Em alta performance Se você usar um macacão Porque ele funciona Como uma Como uma espécie De armadura Sim Protege tudo Braço Você usa Quando você faz o rolê Sempre Sempre Hoje o macacão Sempre Agora quanto é que tem Esse aqui é o melhor Custo-benefício do mercado Ele está 2,999 É isso, Fábio Isso, isso mesmo 2,999 E da mesma forma Dividimos em 10 vezes Sem juros Em média Só te interrompendo Em média Quanto é um macacão desse Porque esse é completasso Né, Fabiano Completasso Vamos lá Fazer um comparativo Com uma marca premium Que é a Alpinistar O macacão da Alpinistar Está na faixa de 10 mil De 9 mil Você vai buscar Um macacão da Alpinistar Então esse aí Ele está 3 mil 2,999 É, o da Alpinistar É 10,699 O mais O de entrada Atualmente Né, porque 9 mil Foi um tempo atrás Sim Só que 10,699 Inclusive eu estava Até negociando Com o nosso representante Hoje, no instante Então o mínimo É isso aí 10,700 Nesse caso a gente tem Inclusive é bom Até deixar cois Para a galera Porque a KM Ela também A gente trabalha Com encomenda De macacão da Alpinistar Então se você estiver procurando Aqui na loja Não tem físico Mas a gente pode fazer Por encomenda Que a gente tira toda a medida Tem aquela tabela E tudo Mesmo quem entrar no site Não achar Alguma peça Se não achar a peça Pode falar com a gente Se for Alpinistar Pode falar com a gente Que a gente providencia Mas só mandar o Whatsapp Que vocês resolvem É, só mandar o Whatsapp E a gente vai pedir as medidas Show de bola Foi bom você ter falado Deixa eu te falar Essa jaqueta é 1299 1299 Ah, obrigado Fabiano Obrigado Essa feminina Alpinestars 1299 Divide em 10 vezes Heloís Heloís É a feminina Heloís É a feminina Tá Então divide em 10 vezes Sem juros Tem desconto E aí Por que eu não falo desconto Porque é surpresa O desconto é grande Não é aqueles descontos Vagabundos não Quem assiste esses vídeos Aqui da KM Sabe que Karine Ela dá desconto grande Karine não tem medo não E macacão Chico Só como eu havia falado ali Tem um player novo No mercado aí Breve Tem novidade De macacão? De macacão É mesmo Não vou antecipar ainda quem é Mas tem um player novo No mercado com macacão Que eu acho que vem bem bacana Pelo catálogo que eu vi Mas você acha que vai ser Mais barato que esse? Não sei se mais barato Mas com uma qualidade Muito boa E com grafismos No macacão Também bem bonitos Bem legais Vem coisa nova por aí Eu acho muito legal Essas empresas Elas Darem essas opções Mais acessíveis Porque muita gente Quer proteção E um macacão desse Pra galera de moto esportiva Poxa Você pagar 3 mil reais Eu sei que pra muitas pessoas É um valor absurdo Mas gente Esse equipamento aqui Pelo preço que Fabiano falou Um equipamento de primeira Tá um preço muito Um custo benefício muito bom E aí vai até Chico Da proposta Do que a pessoa quer Se a pessoa quer ter Uma moto De alta performance Uma moto potente Que dê a ele Um desempenho maior Ele precisa botar na conta Na hora de comprar Que os acessórios da moto Também precisam ser compatíveis Com ela Não adianta você comprar uma moto De alta cilindrada E ficar andando com equipamentos de baixa qualidade Porque você vai chegar a velocidades mais altas Você vai de repente pilotar Em uma tocada um pouco mais arrojada E você pode fazer o uso mais necessário E você pode fazer o uso mais necessário Um equipamento de maior qualidade Você pensou que eu ia pedir Eu não imaginava que a X11 lançasse um produto com um custo benefício tão impressionante Quanto esse Pela qualidade Pela Pelo fato deles terem apostado Numa cor Que há muito tempo Olha Eu usava uma jaqueta Eu não vou lembrar que a marca Putz Eu não vou lembrar a marca Mas há uns 12 anos atrás Eu usava uma jaqueta Importada Europeia Dessa cor Eu nunca mais consegui Porque eu vendi uma moto E dei a jaqueta Pro cara Que foi uma DR800 E eu dei a jaqueta pro cara Era uma jaqueta Era um xodó Por quê? Porque ela era prata Ela era um cinza E finalmente O mercado voltou a fazer jaquetas ventiladas E com proteção Com essa cor Ela é bem ventilada também Tive esses painéis aqui da frente Braço também E sai do preto É Esse tecido mais claro Ele reflete o calor Ele reflete a luz do sol Então A temperatura dentro dessa jaqueta Pessoal Ela é menor do que uma jaqueta preta Sem dúvida Porque a cor preta absorve o calor A cor prata Ela reflete o calor Então Além de ser uma jaqueta ventilada A cor cinza Ela é refletiva Então ela vai refletir os raios do sol E vai diminuir a temperatura dentro da jaqueta Então Melhora muito o conforto Eu sei que muita gente fresca Vai dizer Ah, mas a jaqueta vai sujar Marca de ser fresco, filho Lava a jaqueta É lavável Tira as proteções E bota pra lavar Mas o mais importante É que você não vai fritar dentro da jaqueta Então ela vai refletir E a quantidade de bolso Que a X11 colocou Ela é uma jaqueta mais comprida Ela é tipo parca É uma pegada Cara, eu adorei essa jaqueta Adorei E tem bolsos aqui bem grandes Coloca aqui Deixa eu segurar Pronto, melhor Eu abri só o bolso aqui Pra mostrar É um bolsão também Bolsão mesmo E é uso urbano, tá gente? Us urbano E esse bolso é bem interessante Que ele tem o seguinte Que ele dobra aqui, tá vendo? Quando você dobra Se chover Não entra água Ele escorre E não entra no bolso Deixa eu ver se tem atrás também Deixa eu ver se tem bolso atrás Não, não tem Atrás é o painel Mas olha Refletivo Pra tudo quanto é lado Cara Muito legal Parabéns aí Desde o momento que vocês Inclusive tem uma foto Sui de Karine vestindo Lá no Instagram da KM Inclusive sigam o Instagram da KM, tá? É arroba KMMotoshop E eu já fiquei apaixonado Por essa jaqueta Então Não tenho X11 Manda pra mim, tá? Larga de ser canguinha Povo da X11 Vocês são muito canguinha Manda pra mim, tá? É linda essa jaqueta Vê o povo da X11 Larga de ser canguinha Karine Cobre desse povo aí Pra largar de ser mão de vaca E mandar uma jaqueta dessa Que eu sou apaixonado Tá bom? Qual o preço dessa jaqueta? R$ 699,99 E aí vem o custo-benefício R$ 600,00 É uma jaqueta barata Porque eu mostrei ali Que eu fiquei impressionado Com a jaqueta da SW Que é robusta Essa jaqueta Ela também tem proteção, tá gente? Ela não tem menos proteção Do que a outra não Só que O que me impressiona É a leveza Então às vezes O cabra Ele não quer uma jaqueta Tão robusta Ele quer uma jaqueta Mais prática Mais leve Essa seria a minha aposta Pra você que é mais Que gosta de uma jaqueta Um pouco mais leve Também pro uso urbano Ela é um tecido D300 Então é um tecido Que ele fica mais leve Ele é resistente à abrasão Obviamente Aquelas questões de grau De resistência Sim, sim É uma jaqueta Pra uso bem urbano Bem velocidade mais baixa Porque ela é um tecido D300 Pra qualquer tipo de moto, tá gente? Mas isso Melhora muito o conforto Então você tem Sempre que equilibrar ali O conforto Versus o nível de proteção O que é que você tá buscando Então Pra você usar ali O motociclista iniciante Por exemplo Sim Que é uma coisa mais leve Que dê ele mais mobilidade Aqui ó A jaqueta barata Ventilada Que vai dar conforto Leve pra ele Se movimentar bem Então É uma boa dica aí Pra um E custa reais, tá? 699 Tem desconto à vista E ventilada E divide em 10 vezes Sem juros Pô Você dividiu uma jaqueta Em 10 vezes Sem juros, galera 169 Poxa Em 10 vezes E uma jaqueta dessa Dura muito mais de 5 anos E eu sempre falo uma coisa Sim Eu gosto quando você fala isso Uma jaqueta dessa Dura 5, 6, 7, 8 anos 10 anos Dependendo E você vai pagar ali em 10 meses Então eu não tenho problema Isso eu uso na minha vida pessoal Eu não tenho problema em parcelar coisas Que vão durar muitos anos Por quê? Porque eu vou pagar ali em 10 vezes Mas ela vai durar 10 anos Então tudo bem O que eu não posso parcelar é gasolina Porque vai durar uma semana Eu não posso parcelar o tanque de gasolina No meu carro Nem comida Mas um produto desse Eu parcelo tranquilamente Porque eu sei que ele vai durar muitos anos na minha mão Então eu vou terminar de pagar e continuar utilizando E pra quem achar que eu tô exagerando Quando eu falo 10 anos Eu tenho uma jaqueta com 10 anos Só não vou dizer a marca Mas eu tenho uma jaqueta que tem 10 anos Tá lá em casa Se você é cuidadoso Agora vamos pra jaqueta que eu uso De fato E se eu uso É porque eu gosto Se eu uso É porque eu gosto Essa marca Racetech Vocês sabem que é a jaqueta que eu uso no dia a dia Essa é uma jaqueta ultra ventilada Vamos pra cá Vem pra cá Essa daqui Chico A gente vai dar um susto nos inscritos Por quê? Porque ela custa 349 reais Ah, por quê? O que houve? 349 reais 349? Mas é essa unidade aqui? Todas essas jaquetas 349 Tá falando É só essa então Essa unidade Essa jaqueta é racetech Sério? 349 reais O que houve? É pegadinha? Olha isso aqui, gente É pra dar susto nos inscritos 349 Vocês tem boa quantidade essa jaqueta ou tem pouquinho? Tem bastante Sério? Sério? Espera aí Vem cá Seu chefe tá Seu chefe tá dizendo que a jaqueta é 349 É Essa jaqueta É isso mesmo? Não é pegadinha não? Não A gente tem todas Rapaz, rapaz Carinho Carinho vai botar pra lascar esse fio de vocês É isso mesmo? É Assim, ela tá 100 reais mais barata do que uma jaqueta Que a gente considera super ventilada É aquela que eu uso? É Ela tá 100 reais mais barata E o que que acontece? Ela é bem ventilada Ela é bem ventilada Ela é super ventilada É, é que eu uso todo dia As coras delas é mais abertas Peraí, tá Mas por quê? Vou botar ele na pressão aqui Olha, Chico A gente tem que ela tá querendo brigar no mercado, né? Então, tipo assim Ela tá querendo ganhar mercado Então, ela tá vendo capacete com jaqueta Então, e essa jaqueta, assim O que é legal nela, por esse preço É que ela vem o tecido impermeável que tem Que é removível, né? Que vocês já conhecem Sim Que jaqueta é de 450 e 500 reais Não tem Não tem Não tem Vamos pra cá Rapaz, ó É por sua conta e risco, hein? Vocês dois, ó Ela tem o forro impermeável Deixa eu virar Aqui é melhor pra vocês enxerguarem Ela tem a forração impermeável Até porque se Karine brigar comigo Eu tenho vocês dois aqui registrados, tá? E ela é ultra ventilada Caraca, velho É a minha, é É igual a minha Só que é o seguinte Ela tem esse plus aqui, ó Pra se pegar uma chuvinha aí A chuvinha, ela filtrava A chuvinha, tá, gente? Não é aquela Não é capa de chuva, gente Ela resiste a chuva Né? E é ultra ventilada Gente, isso aqui, ó Você que mora no Nordeste Ou você aí que mora no Sul Que sabe que Porto Alegre É um inferno no verão Né? Porto Alegre é um inferno no verão Isso aqui é a salvação da lavoura, tá? Pô, Tio Chico Mas dá pra colocar o celular? Obviamente, Fih Ó aqui, ó Dá pra colocar celular, ó Tem bolso pra celular Tá vendo? Então dá pra colocar tudo E é ultra ventilada Agora, 350 reais E a vista tem desconto Ainda dá desconto? Ainda dá desconto Agora, pra você que tá achando Que é conversa fiada Assim, tipo Ah, mas a raqueta deve ser ruim Não é, porque eu uso É a mesma jaqueta que eu uso No dia a dia Racetech Inclusive, são duas jaquetas que eu uso Tem aquela que é a... Cês tem ainda? A impermeável, né? A impermeável? Aquela que é... Toda fechada Parece um moletom Moletom, não Cê sabe que eles discutiram agora Cê vê? Sério? É a... É a... É a... É a... É a... Eu esqueci, velho Alguma cidade italiana Era o nome Alguma parada dessa Assim Descontinuou essa jaqueta? Caraca A própria racetech Descontinou a polícia É Vocês sabem a jaqueta Aquela jaqueta que tem um HUD Tem um capuz Que é removível Parece que cê tá usando Um moletom Inclusive, quando eu vou pra São Paulo Em tempo frio Eu uso essa jaqueta, cara Eu uso O cipenáutico dela Bife, chadinho É, eu uso essa jaqueta Quando eu vou pra São Paulo Barcelona Então, não é italiano Espanhol É... E aí é o seguinte Vocês que tão duvidando Ah, mas a jaqueta deve ser vagabunda Não é, gente Eu uso essa jaqueta Tá? E aí eu tenho a segunda jaqueta Que é essa Hiperventilada Agora... Tá, eu perguntei pra Fabiano Ele já colocou o dele na reta Agora deixa eu colocar o seu na reta Por quê, velho? Chico... Depois o Carinha brinca com vocês aí 350 contra a jaqueta Você tá doido? Assim, é claro que o preço A gente trabalha, como eu disse Sempre com o preço ali No mínimo possível Porque a gente quer competir Inclusive com a internet Pra ter sempre o mesmo preço da internet Mas os fornecedores estão brigando Chico Isso é legal A gente já fala sobre isso Até na nossa live de economia Sobre concorrência Concorrência faz isso Então é player entrando no mercado Melhorando o preço Desculpa, mozão Desculpa, vai falando Vai falando aí Então, vai melhorando o preço Conseguindo manter qualidade Buscando Vamos dizer Materiais mais baratos E mantendo a qualidade deles Preço muito bom mesmo Tá muito bom, cara Tá muito bom Gente, ó Tô falando aqui pra você Você que tá assistindo agora 350 reais, misera Tá bom? Vai agora Tá aí Eu vou deixar até a tarja aí agora Eu vou botar a tarja Entre em contato Manda o WhatsApp agora Só envia pro Brasil inteiro Brasil inteiro Tá? Se você for ribeirinho aí Do Amazonas Entrega aí, tá? Não tem problema A gente tava vendo agora Um pouco, Chico Uma venda que a gente fez no site E você viu a cidade Que a gente fez a venda, né? Rapaz E Tapipoca E Tapipoca Lá no Ceará Lá no Ceará E Tapipoca Então, estamos mandando pra Tapipoca Pra qualquer lugar do Brasil Seja a cidade que for Seu produto vai chegar E o preço é competitivo, tá? Você pode em qualquer marketplace gigante desses aí O preço que eu falo de envio Pra você que vai falar Ah, mas o frete é muito caro Galera, não é, tá? É preço competitivo aí Com qualquer marketplace Então, a KM Vocês estão chegando aí Chutando a porta Com entrega no Brasil inteiro Envia pro Brasil inteiro E um preço É difícil achar um preço desse Em outro lugar E ainda com desconto, tá? Por exemplo Vamos lá Desconto à vista Real E se você Agora é um ou outro Ou você divide em 10 vezes sem juros Pô, vai dar menos de 40 contos, cara 10 vezes de 40 contos Menos de 40 reais E ou você divide em 10 vezes Sem juros Ou então Não tô acreditando não, velho Ou então você Vai pagar menos de 350 reais à vista, cara Você tá doido, motorista Você tá doido, motorista Rapaz, legal, viu? Gostei Você me assustou, velho Ele não me falou não, gente Caraca, legal, velho Não tem desculpa pro cara andar sem jaqueta Legal, legal Quer ver uma coisa que já tinham me cobrado? Hard case Eu sempre confundo o nome Essa é a hard case? Essa é a hard, né? E a smart case E a smart E a smart A smart é pequena Mas eu tenho a hard E aí, galera Deixa eu falar uma parada pra vocês Isso aqui pra uso em cidade Show de bola Mas Você quer uma jaqueta palpa Jaqueta não Uma mochila Pra você ir pra qualquer lugar Seja exterior Viajar pra qualquer lugar Pegar voo Pegar avião mesmo Eu, quando eu vou pra São Paulo Vocês sabem que Eu tô sempre indo pra Campinas Por causa do meu patrocinador E lá Quando eu vou pra Campinas Eu coloco meu capacete Porque ele tem um suporte Que você coloca o capacete aqui Então no voo Eu não despacho mala com o capacete Pra não danificar Então eu vou com essa mochila aqui Coloco laptop Minhas câmeras Tudo E ainda o capacete vai preso nela Ela é bem legal Porque ela tá no notebook Até de 15 polegadas aqui dentro Sim Vai tudo, meu Pra ela ser rígida Ela não amassa em cima Dos seus equipamentos Que você guarda dentro dela Entendeu? Então isso é muito legal Porque protege os equipamentos mesmo Quer ver? Hoje eu postei um vídeo Eu lá nas cataratas do Iguaçu E eu tava com o que? Aqui, ó A doutora Sara Tá aqui, ó Foi essa jaqueta que eu tava A doutora Sara aqui, ó E Chico Eu sempre falo uma coisa Que é interessante também Sobre jaqueta Pra o pessoal que... Eu tava... Desculpa, só interromper Eu tava com essa jaqueta Essa mochila Nas cataratas do Iguaçu Eu tava com ela mesmo Exatamente com ela E aí o Rick ficou dizendo Que eu levei biscoito, chocolate Mentira Eu tava com equipamento de filmagem Pois é E o legal é que ela protege Esse equipamento Demais, demais Isso aqui Ela não amassa Esse equipamento Demais E mochila Pra andar de moto Pra você andar na moto Isso aqui é uma coisa Muito legal É, porque deixa bem preso mesmo Porque a mochila não fica Fica balançando nas suas costas É, fica preso no peito mesmo Quando você tem essa tribelazinha aqui Pra você prender ela em cima Você trava ela aqui Inclusive Isso evita que ela fique balançando Isso De um lado pro outro Deixa eu dar meu relato Eu fui de Interceptor Fiz a viagem Fui até o Paraguai Eu fui com essa mochila E aí chegou um momento Que eu pensei assim Cara, não vou deixar essa... Porque a Interceptor Não tem lugar pra parar Pra você fixar a bagagem Eu já estava com um saco bag De 60 litros E essa mochila Ela estava em cima do saco bag Eu pensei, cara E tinha tudo Todo o meu estúdio portátil Estava nela Drone Tudo que você imaginar Estava nela Drone Laptop Câmeras Tudo A mochila Uma pequena fortuna O que eu fiz? Eu pensava sempre Cara, não vou botar a mochila Nas costas Pra viajar Que eu vou sofrer Cara Eu fui com essa mochila Até Londrina Saí de Londrina Saí de Foz do Iguaçu Fui pra Londrina De Londrina até São Paulo Claro, em dois dias Fui com essa mochila nas costas Não tive dores nas costas E exatamente Isso aqui Isso aqui mantém a alça Exatamente A mochila Ficava Numa posição confortável Não senti dor Porque eu baixei ela um pouquinho E ela ficou presa Na altura do saco bag Da bagagem atrás Então Fiquei de boa Não tive problema nenhum Então Parabéns aí Pessoal da X11 Maravilhosa Vale cada centavo Quanto é que é Fabiano? Ela é 437 437 E já tá Já tá esse mesmo preço Há muito tempo Há muito tempo 279 437 437 Ó Pra uso urbano Eu até indigo essa aqui Mas eu prefiro que vocês comprem essa Porque isso aqui Você vai pra qualquer lugar Dá pra viajar Até viajar Mesmo que não leve capacete Dá pra levar roupa Dá pra fazer tudo Então acaba sendo uma mala de viagem também Vale a pena, tá? Inclusive Gente É o melhor investimento que vocês fazem Essa mochila Eu sou apaixonado O que mais? Botas Só uma dentro dessa mochila Pode falar Eu não vi se vocês falaram É que ela bota o capacete aqui fora Sim, sim É, mas é legal você reforçar Tem o forro impermeável que vem nele também Sim, sim É só reforçar Maravilhosa Maravilhosa Eu chamo de jaqueta É mochila Essa mochila é espetacular Recomendo Agora essa pequena Pra deslocamento na cidade É Se for pra uma bolsa Pra dia a dia Você vai de casa pro trabalho E quer levar ali só uma carteira Celular Coisa pequena Faz a função bem Aquela ali já é bem Bem mais completa A hard é bem mais completa Porque você pode prender o capacete Sim Ela vem com vários acessórios Eu mesmo e o Chico A minha mochila Eu quando vou pro shopping Por exemplo Eu paro minha moto No local específico Mas eu não deixo meus capacetes na moto Nenhum É, até pra sua moto Não tem nem como deixar Eu levo meu capacete E até porque seu capacete É uma pequena fortuna, né? Não dá pra deixar, velho Mas aí o que é que eu faço Quando eu vou pro shopping Por exemplo Eu prendo meu capacete na mochila Boto nas costas E vou pro shopping Entro em loja Compro Faço tudo E não tenho essa preocupação De ter deixado o capacete lá Na motocicleta E alguém pegar Ou fazer alguma coisa Então eu acho a função De prender o capacete na mochila É uma função muito legal Vamos Deixa eu mostrar agora O capacete do meu patrocinador Porque senão eu vou acabar esquecendo Aqui A gente vai ficar com o vídeo aqui Vamos correr aqui Bom, mas também Vem com as camisetas novas Do Chico Ah é, cara Mas Camisetas pretas Olha uns desenhos bem legais Gostei Saíram novas também Essas camisetas pretas Eu que sou queixão Povo da Mormai Me manda, hein Manda camiseta Manda pra mim camiseta Povo da Mormai Vocês não são canguinha não Igual a X11 Mas manda pra mim Aí as pretas Estão bem legais Todos os desenhos Estão no site Quem quiser ver Os grafitos das camisetas E os meus patrocinadores Que eu amo demais Mormai Isso aqui, Chico Virou raridade Rapaz Não fala não Que eu estou vindo Pegar o meu O meu está aí Eu vi correndo O titânio O titânio está virando Coisa rara no mercado Acabou Vai ter, né Vai ter, claro Mas todo fornecedor Eventualmente Ele faz lá a conta Das vendas dele E ele programa Versus o fluxo de venda Eu acho que a Mormai Se surpreendeu Vai demorar um pouquinho Pra chegar Então Vocês tem uma certa quantidade Aqui Tem o estoque deles Mas no mercado brasileiro Tem poucos, né Tem poucos Porque Só no próximo Container deles aí Que aí está lá Em produção E a gente sabe Que compra internacional Está demorando O fluxo A China está lá Com o lockdown Fecha ou não fecha Então Está dando uma As cadeias de produção Estão começando a ficar Um pouco complicadas de novo Esse titânio aqui Quem tem, tem Quem não tem O meu eu já peguei Eu sou bobo Rapaz É o capacete Na minha opinião É o mais bonito Da Mormai É o mais bonito É o mais bonito E vende Igual banana É, velho Ó, 700 reais Tá, gente 699 Deixa eu lhe dizer Tem gente aí na internet Que já subiu o preço Porque ficou raro Além de oferta e demanda Sim, claro Tem gente já subindo o preço Aí pra poder Vocês estão mantendo, né O nosso ainda está Eu soube Eu soube que vocês estavam Pensando em aumentar Aí você conhece A gente É Eu, doutora Karina Não vou deixar não Viu Tá aqui, gente A KM Motoshop Manteve o preço 699 Mas se deixar Demorar muito Dona Karina Vai aumentar o preço É sério Porque todo mundo Está aumentando Esse capacete Ele vai ficar escasso Vai, vai Pelo menos por um tempo Até que chegue Novas remessas É um capacete Que está vendendo tanto Que está difícil de achar E claro que a Mormay Mantém aí A sua linha de grafismo Que na minha opinião É uma das marcas Que tem o grafismo Mais bonito mesmo É uma linha Muito sóbria E a gente aqui Se você olhar essa parede A gente é tudo Mormay Tudo Mormay Porque a gente gosta De vender Mormay Mormay é um parceiro De primeira hora Parceiro fornecedor De primeira hora Os caras são muito 10 São gente boa Minha equipe lá É muito boa A assistência que ele dá É muito boa Tudo que a gente precisa Com a Mormay É sempre muito bom São os caras Mais 10 Que a gente tem aí De fornecedor Já tem V1 aqui E já tem o V1 Aqui em cima Já é o V1 Titânio E se você quiser Mais detalhes Preços Vai lá no site Tem todos esses capacetes No site da KM Quer mostrar mais capacetes? O que você quer mostrar mais? Diz aí Os LS2 Que a gente sempre Também são parceiros A LS2 já subiu Agora um degrau A LS2 agora está A LS2 de alguns anos Eu já venho falando isso De alguns anos para cá A LS2 vem Vem mudando De perfil de cliente A LS2 está querendo Buscar sempre Uma linha Padrão Um pouquinho mais premium Jogar capacetes ali Com tricomposto Eles desenvolveram Um composto Chamado KPA Que é deles mesmo Patenteado deles Que tem Kev Lá na composição Do ABS Então Os caras estão investindo Muito em tecnologia E subindo o padrão Do capacete deles É o que eu vejo Muito positivo É Já com pinlock São capacetes que tem pinlock Capacete vem com pinlock Com fecho de alumínio No metal Eles começaram a botar várias coisas E o campeão deles Vamos dizer O top de linha deles Se não tiver aqui Eu boto Se tiver lá em cima Que é o Challenger Pronto É esse aqui Dá para chegar até lá É esse aqui Capacete Esse capacete Challenger É um capacete É um capacete Prêmio Top Ele é um capacete Sport Touring Com todo tipo de acessório Que você pensar De qualidade Ele tem Ventilação Forração Em tecido Mais suave Quando chega um cliente Aqui dizendo Olha Eu quero um capacete silencioso Porque a gente sempre tem Essa brincadeira De Eu botei um escapamento esportivo Na minha moto E eu estou preocupado Com o barulho Mas tudo bem Mas tem gente que vem aqui Não Eu quero um capacete silencioso O Challenger É o que há de melhor Em Qualidade interna Do capacete É o Challenger E esse está 3 mil reais 2 mil 2.999 2.999 Eu gosto Quando o Carilho Bota esse 90 Mas ele é Prêmio 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 Mesmo Capacete de muito bom Eu acho legal A LS2 Dar esse salto É sempre bom A gente vê Eles subindo O sarrafo Aumenta A qualidade E aí A gente acaba Eu não vejo De uma forma Agora a LS2 Só vende capacete caro Até porque eles também Têm outros capacetes Mais acessíveis Os mais antigos O 358 Eles tem esses capacetes Que são linhas Mais de entrada Mais simples Mas eles começaram A lançar Mais novidades Na linha Mais de cima Do que na linha de baixo Eles mantiveram Os capacetes dele Que são aquela linha Tradicional E vieram com novidades Aí o Storm Aí o Challenge Aí eles vieram Mandando os capacetes Já em um nível Bem avançado Quem assiste O Superbike Brasil Que é o campeonato Brasileiro De moto velocidade Vai ver pilotos lá Com o capacete Com o capacete LS20 Na cabeça Que é top Para alta performance Vem para cá Para a gente fechar Essa matéria aqui Eu quero te perguntar Uma coisa Mas é curiosidade É coisa Só para a gente fechar A matéria Vem para cá É falar de Moto velocidade Eu sei que você gosta Que você acompanha E aí a gente fecha a matéria Mais uma coisinha Que eu quero perguntar Mas eu queria saber O que você achou Da Suzuki saindo Da moto velocidade O que você achou E por que Eu vou fazer até um corte disso Eu vou fazer um corte O que você achou Porque muitas pessoas Me mandando Tio Chico Suzuki saiu Da moto velocidade E foi um baque Os caras fecharam tudo O que você achou disso Crise mundial A Suzuki está com crise O que isso pode acarretar Para a Suzuki E para o mundial Olha só Chico O MotoGP Ele é o equipe É equivalente A Fórmula 1 Aquelas motos São protótipos Não são motos Que você encontra Na concessionária Para comprar São protótipos Desenvolvidos Com o que há De mais tecnológicos Materiais Mais sofisticados Que existir No planeta terra Está em cima Daquela motocicleta Então o custo Para estar ali É algo Elevadíssimo É muito dinheiro Que a fábrica Tem que botar Para poder manter Uma equipe ali Agora Você vai dizer Pô, tudo bem Mas Suzuki Foi campeã Do ano passado Ela ganhou dinheiro Porque ao mesmo tempo Que ela paga Muito caro Para estar ali É muito Mas muito dinheiro Não é dinheiro Que o pessoal Estima que uma moto Daquela O custo dela É de 6 a 7 milhões De euros É dinheiro Estratosférico Mas ela foi campeã Isso certamente Isso certamente Gerou muito resultado De marketing Para ela De marca Porque a moto Suzuki Azulzinha É a Sred Que a gente compra Na concessionária E é a mesma coisa Aparentemente Parece ser a mesma moto Então Suzuki Ela é uma marca Que tem muita idade A moto Vem com muita tecnologia Então assim É estranho Mas talvez seja Uma questão financeira Porque para estar ali É muita Mas é muita 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 grana Mas você acha que a crise Eu não sei, Chico Aí é uma questão interna Eu não sei O resultado Que aquilo gera Para ver Só para você fazer Uma ideia Uma das motos De alta performance Superbikes Mais sofisticadas Mais vendidas Que existem No mundo É a BMW A S1000RR Sim E ela não está Na moto Não está Na moto Então você diz Pô Mas a S1000RR É a moto Mais vendida Moto Superbike Mais vendida No mundo Não está Na MotoGP Não Ela está No outro Superbike Que é um campeonato Onde são motos Mais Digamos assim Motos normais Motos de concessionária Preparadas É diferente É como se você estocar É como se você estocar Sim Eles preparam Uma moto convencional Uma moto de linha Sim E a MotoGP São protótipos Então Eu acho que talvez Eles estejam fazendo Uma conta aí De Vale a pena Financeiramente Estar no MotoGP Mesmo Estando nas primeiras Posições Talvez financeiramente Não estejam valendo a pena É isso que eu Imagino Agora Vi notícias também Que o seguinte Adorna Não vai deixar ele sair Não vai aí Mas eu também Já ouvi falar Já ouvi falar Que ele está negociando Com outras Eu acho que ainda Vai ter muita novidade Tem muita especulação Agora É estranho Uma empresa Que ganha um campeonato Primeiro Na principal categoria E no ano seguinte Sair do campeonato É muito estranho Mas o que acontece É que É muita Mas é muita 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 Então você acha Que é uma questão Financeira mesmo Que eles estão Colocando na balança Não é que eu ache Que a Suzuki Está com o problema De vai quebrar Não é isso Porque talvez O retorno Não seja Um retorno Que eles estão Classificando Avaliando Como tomou Até porque Talvez Chico Ele tenha Nós somos campeões E o resultado Disso Financeiramente Valeu a pena Talvez A pergunta Mas é assustador É assustador É assustador Porque os caras São campeões Os caras Têm a melhor moto Você acha Que é a melhor moto Que eles têm Ou é piloto O que você acha Aí eu quero saber Sua opinião Depende do que é Ser melhor A Ducati Por exemplo Muito boa As Ducati São muito boas Velocidade muito grande No miolo A Suzuki Fica melhor Na reta A Ducati Fica melhor Então é muito O que é ser melhor É ser melhor na reta Ou é ser melhor na curva Mas de piloto Aí Tem uns caras bons lá Legal Eu queria fazer Essa pergunta Para você Porque eu sei Que tem muito escrito Meu que gosta De moto GP E ficou E me mandou Inclusive a pergunta E ficou nessa dúvida Confesso que eu fiquei Um pouco Sem saber o que responder Eu acho que você é a pessoa Mais adequada Para responder a galera Eu acho que isso Se for para resumir Eu acho que talvez Eles tenham olhado Para o ano passado E disser Fomos campeões Qual o resultado Nisso Talvez não seja Um resultado Que eles aves esperanças A gente foi campeão Mas isso não Cresceu venda Porque tem que ter Algum retorno A questão que hoje A gente fala Está muito de internet Às vezes você vê A pessoa fazendo muita coisa Mas quanto disso Se converte em venda Porque no final do dia Para o dono da empresa O que ele quer saber É o seguinte Lá na última linha Da planilha Quanto é que sobrou Quanto é que eu ganhei Com isso Então talvez ele tenha Feito a conta De será que ser campeão Do Moto GP Cresceu quanto As vendas dele De moto em concessionária Nessa pergunta A gente não tem Os dados para responder Mas talvez seja ela A pergunta que foi feita Lá para eles E talvez eles tenham Chegado à conclusão De que mesmo sendo campeão Não representa um ganho Tão grande assim Para a marca E para vendas Talvez seja E eu quero fazer Mais uma pergunta Mais uma pergunta não A gente já conversou Sobre isso Mas eu queria saber De vocês que estão assistindo O que vocês acham De a gente fazer Aqui na AKM Um grande Eu já combinei Isso com o Victor Mas eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acham De a gente fazer Um vídeo fazendo Uma sequência De equipamentos Para você Que está começando No motociclismo Equipamento custo-benefício Até mesmo você Que não está começando No motociclismo Mas está sem grana E quer um equipamento Para começar E um equipamento De custo-benefício O Victor já topou Mas eu quero saber A opinião de vocês Tá E aí vamos fazer mesmo Esse conteúdo Você topa E aí na próxima vez Que eu vier para cá Semana que vem Ele já vai colocar Aqui Aqui mesmo E ele vai colocar Vários produtos Que tem aqui Com custo-benefício E produtos também Para você Que é iniciante Fechado? Fechado Combinado E para fechar Eu queria que você falasse Convidasse a galera Para vir para cá Aqui em Lauro de Freitas Na AKM A loja daqui De Lauro de Freitas Eu gosto dela Particularmente Porque é um ambiente Muito legal Que a gente consegue Bater papo Tem moto lá embaixo Tem tatuagem Se você quiser fazer A gente tinha uma barbearia aqui O pessoal acabou Está fazendo uma transição Aí eles vão voltar Então assim É uma loja Que tem um clima De motociclismo No ar Então a gente aqui Respira motociclismo E é muito legal Por isso É um lugar De que eu às vezes falo O pessoal Olha Vai em Lauro de Freitas Nem que seja para passear Na loja Mas estar na loja É legal Para ter papo E conversar sobre as coisas Então é um prazer enorme Receber as pessoas aqui Eu gosto de vir para cá Para conversar O pessoal sabe Que minha atividade principal É outra Eu fico sentado Em uma sala Na frente de uma tela Em um computador Lendo e escrevendo O dia todo Mas eu venho para a loja Sexta-feira Venho sábado Sexta e sábado Ele está aqui Porque isso aqui É prazer É trabalho com prazer Vendedor de acessórios Do que advogado E um dos melhores Reviewers do Brasil Quando você pega Uma jaqueta Um equipamento desse Para testar E que eu venho para cá E faço esses vídeos Com vocês Geralmente são os vídeos Mais técnicos Do YouTube Eu falo do YouTube todo E a loja aqui Chico Ela fica dentro De um posto de gasolina Fica junto com a ANGAR Então Para quem vem A Lounge Freitas Para aqui Tem uma delicatécia Ali do posto Para tomar uma cerveja Para Cerveja Eu não recomendo Se você estiver pilotando Você estiver na garupa Você toma uma cerveja Se não Você toma Um energético Tem muita coisa Para fazer aqui Então Aqui é um lugar De entretenimento Além de você ter Acessórios Para comprar Você tem entretenimento Conversa Bate papo Tudo que é legal Que a gente gosta de fazer E no site www.kmotoshopbahia.com.br Tudo que está aqui Chico Está lá É um espelho O site É um espelho Da loja Tudo que você viu aqui Pode entrar lá Que está lá no site Disponível para ser comprado Então a gente Conseguiu desenvolver Bastante a tecnologia Da velocidade Também O cara compra Dia seguinte A gente está postando Chega rapidinho O correio está redondinho Com a gente A gente está fluindo Muito bem Então pode comprar no site Dia seguinte Seu produto está postado No prazo ali do correio Você está recebendo Sua casa Então está rodando Bem legal também O site E também a questão Muita gente Eu vou comprar no site Não sei se vai Desculpa Vai vestir bem Muita gente tem dúvida Na hora de comprar Uma jaqueta Uma calça Um capacete Vocês têm o expertise E sabem orientar E lá no site Tem um botãozinho Lá do WhatsApp Se você clicar Você vai falar direto Aqui com o Fabiano Ou com a Vitória Ou o Gustavo Os nossos vendedores Mas você clicou ali Você vai entrar no WhatsApp Para falar com ele na hora Ele está aqui dentro da loja E é ele que vai te responder Qualquer dúvida que você tiver Na hora que a gente vai fazer Sua compra Ele vai receber no WhatsApp E vai responder para você Tirar sua dúvida E te ajudar Então venha para cá Ele está aqui Sexta e sábado Vocês podem ficar E tirar todas as dúvidas Com ele aqui Valeu mozão Obrigado Valeu Chico E semana que vem Eu estou aqui para fazer o vídeo Se vocês colocarem aí Para a gente fazer os vídeos De custo benefício Coloca aí que eu vou fazer Tá bom? Beijão pessoal Valeu Fechado Até mais E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser E se você quiser E se você quiser E se você quiser